Um dia inteiro dedicado ao diálogo e à reflexão. Assim foi o Fórum Instituto Unimed RS. O evento gratuito e aberto ao público, que chegou à sua décima edição no dia 17 de maio, reunindo pensadores e personalidades para provocações sobre saúde, diversidade e futuro. Como já é tradicional, o evento selecionou alguns dos principais nomes críticos do país em dois diferentes painéis para abordar questões importantes, para formar uma sociedade mais crítica e mobilizada. E além de personalidades brasileiras, o Fórum trouxe a Porto Alegre o escritor americano de bestsellers Leonard Millernell e o físico, matemático e colunista do The New York Times, conhecido por suas obras O Andar do Bêbado e Subliminar, vem ao Brasil para falar sobre o pensamento flexível, tema elástico, seu mais recente livro lançado no final de 2018. Alexandre Appel esteve no Fórum do Instituto Unimed e gravou a opinião de importantes participantes. Estamos com o Dr. Luiz Carlos Mello, que é presidente da Unimed do Vale dos Sinos. Qual é a sua percepção, Dr. Mello, da união dos dois eventos, do SWERGS e o Fórum do Instituto? Bem, primeiro, bom dia a todos, principalmente a meu amigo Appel, já faz tempo, nós estamos se elogiando pela bondade que eu reconheço que nós temos, e o Appel também, pela trajetória dele, sempre demonstrou isso, e destacar também que hoje o meu tempo, além da Vale dos Sinos, é na federação. Eu faço as duas partes. Hoje eu larguei a medicina, fiquei só na área administrativa, então com a Unimed Vale dos Sinos e com a Unimed RS. A ideia de juntar os dois grandes eventos da Unimed tem vários pontos positivos, também tem alguns pontos negativos, principalmente o pessoal que vem do interior do estado, que se locomove, diminui despesas de locomoção, juntos dois eventos, a logística fica mais fácil, principalmente para quem é do interior. A dificuldade operacional aumenta, a dificuldade operacional de trazer todas as pessoas em dois dias aumenta também. Então, como a logística posta para esses pontos, fica mais fácil, a logística para quem organiza, fica mais complicada. Complexo. Complexo. Complexo é a palavra correta. Desde hotéis, desde pessoas, tem pessoas que vêm e não se gostam. A se alentar por uma porta, eu saio por outra. Então, é mais fácil organizar eventos separados do que tu juntar dois eventos. Concordo. É que nem juntar. É mais fácil ter um evento executivo, do judiciário, do legislativo, do que juntar os três. Juntar os três vai ser complicado. Concordo totalmente, doutor Melo. A importância para o sistema Unimed desses eventos é fundamental, não é? É fundamental. Principalmente que são os SUERGs, mais um evento, eu diria, operacional, um evento que se fala muito dos nossos problemas, mas a gente não pode esquecer o lado cultural. Então, nós temos, dentro do SUERGs, um lado operacional, um lado de construção, um lado de futuro, e falta a parte de humanas. e a parte de humanas vem muito junto com o fórum. Então, eles se complementam também. Nós não podemos ser só, e o brasileiro hoje tende a isso, a ser muito simplório, a ser muito diretivo nas coisas. Nós temos que também humanizar. E isso é uma coisa que a Unimed está dentro de um projeto, do jeito de cuidar, de cada vez mais humanizar suas relações entre si, com a comunidade, com todos os stakeholders possíveis. Doutor Mello, o tema do décimo fórum, que é um dia inteiro dedicado ao diálogo, reflexão, essa questão da inclusão, como é que o senhor está vendo o tema, a importância, e o que o senhor destaca nesses palestrantes? Eu destaco o autoconhecimento, nós estamos agora, está quase terminando uma palestra, com o Tres, com o Pondé, com o Schwartmann, com o Mai, nosso amigo Mai, e onde estava discutindo realmente essa parte da inclusão, da diversidade, do passado e do futuro. Então, é muito importante, nesse tempo, nós discutirmos isso. Não que se vá chegar a alguma conclusão, que onde tu reúne o filósofo, o importante é isso, o importante é a abordagem do tema, é a discussão. Não vai chegar a um consenso. A diversidade é uma realidade hoje? É uma realidade, a diversidade existe, nós temos que aprender a trabalhar com essa diversidade, estar dentro dessa diversidade, aceitar a diversidade. de ambas as partes, hoje existe, nós estamos numa época do Brasil que está tudo muito extremado, está tudo muito dito, nós temos que conviver com a diversidade, a diversidade veio para ficar, não temos, então nós temos que conviver, temos que ser alegres, temos que ser felizes, não podemos ter tanto ódio de uma coisa ou de outra, e sim, temos que nos relacionar melhor. Eu concordo, muito obrigado, doutor Melo, o senhor é uma pessoa muito especial. Obrigado a ti, toda a tua equipe. Doutor Alcides Mandela Stunf, diretor do Instituto Unimed RS, que promove o décimo fórum. Os temas muito interessantes, saúde, diversidade e futuro. São temas palpitantes, não é isso doutor Alcides? Sim, são temas, eu diria que o tema que a gente está respirando nos dias de hoje, eu não me lembro na minha vida inteira, de uma época com tanta diversidade, com tanta mudança na comunicação, nas iniciativas, no empreendedorismo, como chamam agora, e uma situação completamente diversa, onde se questiona tudo que é tradicional está sendo questionado, e o pior, questionado de uma forma, não só questionado, mas apresentando soluções novas, imediatas, baratas e factíveis. Então, esse crescimento tecnológico exponencial acaba entrando na vida da gente, entrando na cultura da gente e entrando na saúde, graças a Deus. nós vimos ontem, na primeira parte do evento, que era mais dedicada à saúde, afirmações, assim, por pessoas gavaritadas, que a partir de 2025, 2030, praticamente, nós vamos ter a vida eterna. pesquisas, por exemplo, na área de células, usando a própria célula cancerígena, que é uma célula que não morre, como, vamos dizer assim, um molde para as células boas, para ter a vida sempre renovada, e até o rejuvenescimento. Então, e assim, não dá para duvidar de nada. Eu estou voltando agora, fiquei no Vale dos Silícios quase um mês, estudando justamente as startups de saúde, e o que está acontecendo no mundo em termos, principalmente, de prevenção, é fantástico. E a diversidade, onde é que entra nisso aí? É que justamente essas ideias disruptivas, esse crescimento diferenciado, exponencial, ele vem justamente de onde tu menos espera. as soluções, é aquela chavão já, quem inventou o Uber não foi um taxista, quem inventou o Airbnb não foi um hoteleiro, e então isso está acontecendo por tudo, e para a gente manter, vamos dizer, o pique atual, tivemos que encarar esses três temas aí nesse décimo fórum. Os dois eventos juntos é um ganho para o sistema, doutor Alcides? Olha, foi uma experiência, vamos dizer assim, tem coisas boas e coisas ruins, mas eu particularmente acho que foi uma boa experiência, como eu te disse, num primeiro momento mais a parte médica, que às vezes não é, vamos dizer assim, passível de absorção, porque exige um certo conhecimento técnico, e hoje essa parte mais... Filosófica. Filosófica, mais ampla. Tem coisas boas e o importante é assim que a Unimed segue na vanguarda, a Unimed segue... A Unimed passou por um status de empresa amada, passou por um status de empresa que toca nas pessoas. Veja esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no próprio Teatro São Pedro, estamos concluindo o Teatro Oficina, fizemos todo um investimento enorme aqui na própria feira de negócios desse nosso encontro. Então, essa proximidade do futuro com o passado, essa... a memória com o por vir, isso é... é muito interessante e... e essa vez ficou muito bom assim. Muito bem, quero lhe cumprimentar. O Instituto Unimed realmente marca a sua presença com temas factuais e que exige de nós uma reflexão bastante profunda. Parabéns, doutor Alcides. Te agradeço muito e... conto com a tua presença, tua colaboração e as tuas entrevistas que depois vai levando assim as opiniões de todos para um grande público e particularmente que te acompanham que são pessoas extremamente selecionadas, inteligentes e generosas. Muito obrigado. doutor Gerson Reis, diretor da Federação das Unimeds, presente nesse evento importante, dois eventos simultâneos. Na sua visão, doutor Gerson, a junção dos dois eventos foi positiva, sua Ergues e mais o fórum? Sim, na minha visão foi bastante positiva porque teve um ganho de escala bem importante, né? Principalmente porque nós tivemos essa ideia que eu acho que foi muito interessante de resgatar o Teatro São Pedro como nosso parceiro aqui agora porque a gente está reformulando aí o multipalco, uma sala do teatro de oficina no multipalco e essa situação de ter sido aqui no Teatro São Pedro propiciou que a gente pudesse fazer os dois eventos ao mesmo tempo e também com isso o nosso público das Unimeds se desloca só uma vez porque nós temos o pessoal que mora em Uruguaiana que mora em Itaqui mora em Santa Maria então se faz o fórum numa data e o Suérgues em outra data são duas deslocamentos que tem que haver então a gente pensando no nosso público principalmente o público Unimediano que a gente então uniu esses dois eventos então teve um ganho de escala não só em escala econômica como em escala de conhecimento porque a sequência do Suérgues com o fórum ela tem uma junção do que era a tecnologia foi discutido ontem a alta tecnologia as novas tendências mundiais e agora vem a parte filosófica de tudo isso daí então houve uma sequência dentro das palestras houve uma sequência bem interessante então foi um ganho de escala importantíssimo tanto do conhecimento como também o ganho de escala financeira e os temas do fórum saúde adversidade e futuro bem factuais perfeito eu acho que é um assim uma temática que hoje está sendo discutida no mundo inteiro principalmente essa questão da diversidade nós tivemos um evento agora triste aí no Grêmio que a gente está sabendo sobre essa situação de racismo de racismo e então tem que se discutir isso nós temos que abrir mais esse leque na discussão para conscientização da população e o tema futuro que eu considero o futuro hoje já estamos entrando dentro do futuro a cada minuto que passa nós estamos dentro do futuro então tem que se discutir e hoje a gente viu que não há uma verdade verdadeira sobre as coisas que está muito incerto o mundo e isso não deixa de ser bom porque é um período de transição que está se passando que nós vamos encontrar esse caminho esse rumo aí e só discutindo isso que a gente trocando as ideias trazendo as pessoas que são pensadores para a gente chegar aí numa conclusão aí então acho que foi bem importante as temáticas estão boas acho que foi um sucesso meus cumprimentos uma alegria em revê-lo obrigado igualmente sempre estamos aí juntos nessa empleitada